Agora eu vou pesar o café, para em seguida moer. Eu estou lavando o filtro e ao mesmo tempo eu estou escaldando o meu recipiente aqui embaixo. Agora que o filtro já está lavado e o recipiente já está quente, eu vou acrescentar o café que já está moído e vou ajeitar ele aqui no corta-filter. Agora eu vou zerar a minha balança e vou iniciar o processo de extração. Colocando só um pouquinho de água. Veja como o café cresce. Eu quero que todos os grãozinhos de café absorbam a água. A hora que passar 30 segundos eu vou continuar em colocar a água. Sempre em movimentos circulares, molhando todo o pó, evitando que suba muito a superfície. A gente vai colocando a água aos pouquinhos, mantendo sempre o peso livre. Então uma chaleira como essa aqui no rico firma é importante para que a gente possa colocar a água sempre por um pouquinho. Agora é só deixar ele drenar. Essas dicas que eu dei já vão mudar muito o seu café. Você pode lavar o fio, descaldar o seu recipiente e manter o nível do café sempre o mesmo. Não fazer de encher até em cima e depois deixar abaixar e depois encher de novo. Mantenha sempre o mesmo nível. Vocês vão ter uma situação muito mais alta. Outro item importante é a temperatura da água. Ela não pode ficar sem tempo. Então se por acaso a água desligue e deixe ela abaixar a temperatura um pouquinho. Também vai ajudar bastante no seu café. Tchau, tchau.